Salve nação Tricolor Jovem, aqui passando rápido aí, a gente tem uma missão a partir de agora, hein pessoal? Todo São Paulino, bom São Paulino aí tem uma missão a partir de agora, que missão é essa Jovem? É subir uma tag, né? Aceita Pablo! Por que eu tô falando isso? Galera, já tinha sido confirmado pelo lado do São Paulo, né, que o acerto estava pronto, entre Ceará, empresários do Pablo, tá? E o São Paulo Futebol Clube, só faltava o aceita do Pablo, né? E o que que aconteceu aí? O Ceará, o presidente do Ceará, pra ser mais específico, também, né, mencionou-se daí, que só tá esperando, né, o sim do jogador, ou seja, está aguardando aí o sim do Pablo. Então vamos lá, São Paulinos, agora é hora, né, vamos levantar uma tag aí, aceita Pablo, pelo amor de Deus, tá? Pra simplificar, uma tag aceita Pablo, vamos levantar aí, vamos levar isso adiante, tá? A saída do Pablo, do São Paulo, basta só o Pablo falar sim, né, ele aceitar que ele está fora do São Paulo. Então vamos levantar a tag aí, aceita Pablo, a campanha está lançada aqui, e vamos ver a força da torcida do Tricolor para botar um dos piores jogadores, pior, né? Pra mim foi o pior atacante que eu vi passar pelo São Paulo, tá? Agora é conosco, agora é com vocês, feliz ano novo, tamo junto, é nóis!